E aí galera tranquilinho aqui é o Marcio Souza repórter do canal e como sempre vem trazendo para vocês conteúdos do momento e nostálgicos também né cara qual é aquele conteúdo que você não se lembra né e te faz bem né que você gostou bom trazemos aqui na TV Brasil Games e hoje o conteúdo ele vem entre duas vertentes né a de Hollywood Ana né que a questão de filmes e de jogos eletrônicos isso para provar evidentemente que o mundo da sétima arte está mesclado no mundo das HQs dos mangás né e dos jogos eletrônicos bem quem nunca ouviu falar né do filme a lenda fala só para mim e que também não é fã de Will Smith desde o maluco do pedaço que carismou todos os brasileiros assistiu seriado na TV né gente Will Smith com esse carisma trouxe para os blocos e bússias da vida de todos os tempos uma das melhores e mais intensas ação atuações nesse suspense de a ficção científica do diretor aclamado France Laurel de jogos vorazes em chamas e Will Smith estrela como o cientista Hopp Nivelley que o último homem da terra depois de uma vastadora epidemia ter transformado o resto da população mundial em mostros carnívoros imagina só gente A sinopse do filme da narrativa é assim um terreno vírus incurável criado pelo homem dizimou a população de Nova York Robert Will Smith é um cientista brilhante que sem saber como tornou-se imune ao vírus há três anos ele procura a cidade enviando mensagens de rádio na esperança de encontrar alguns sobreviventes Robert por sua vez é sempre acompanhado por uma vítima mutante de vírus que aguardam o momento certo para atacá-lo paralelamente ele realiza testes com o seu próprio sangue buscando encontrar um meio de reverter os efeitos do vírus bem gente esse filme filme foi muito bom é é no cinema que eu fui assistir no cinema até as pessoas que estavam na plateia ali assistindo filme começaram a se questionar esse filme dá um bom suvivo horror para gameplay para jogos eletrônicos isso não cresceu em 2016 foi criada a proposta para o filme a lenda estrela estrelado estreado pelo esse cara amigo né esse ator que todo mundo gosta que é o Will Smith e se tornou um verdadeiro tá para você entender como é que funciona a lenda pela humanidade ter sido transformado transfigurado em mutante monstros é o eu ele só sai de manhã no filme para poder para poder procurar mantimentos caçar e ao mesmo tempo né procurar diante aí as farmácias e algumas empresas de manipulação dali de perto de nova york mantimentos para poder fazer um antídoto para poder reverter o que o homem criou a gente e nesse meio tempo ele se depara com um mutante de pessoas transformada que tenta atacá lo evidente as pessoas se tornaram carnívoros está esse filme se tornou verdadeiramente um game de sovivo horror tá não vou nem comparar com outros jogos porque a pegada dele é bem diferente cara e eu gostei tá eu gostei como falamos de outros gêneros falamos de sobreviventes de fato quando falamos desse filme na cabeça do 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 robert niveley né que é o cientista que era protagonizado por smith a humanidade acabou só ele existe naquele meio tempo ali só o will smith só só o iowa só o nível existe e o seu cão pelo qual ele se começa ele tem uma surpresa que ele encontra uma família de uma de mãe e um filho pelo qual ele leva para casa dele onde está bem amparada contra esses monstros né e para poder protegê-los cara esse filme foi muito bom porque ele tem uma narrativa uma pegada muito emocional ele pega esse tipo essa essa carga todinha pelo qual te prende cara eu gostei muito e o que é legal desse filme né como p tem a pegada do jogo é que os monstros do jogo estão evoluem isso quer dizer o que os humanos não perdeu a consciência total por ter sido transfigurado não eles eles começam a pegar a desarmar as armadilhas do que o will cria né para poder se defender e reveste essa armadilha contra ele pode até pegá-lo também todo dia até todo dia quando chega a noite esses monstros eles ficam mais fortes e vorazes também né porque eles ficam todo dia ali o dia todo durante o sol é é se guarnecendo para chegar à noite e procurar alimento e o alimento e um deles né evidentemente é o nível que é protagonizado por o smith cara e esse cg desse jogo aí me deixou muito muito doido cara ficou muito bom porque era essa proposta que queríamos então eu queria trazer esse jogo nostálgico por mais que seja de 2016 né vida o prédio console de última geração eu trouxe para vocês aqui para tv brasil games para você se deliciar cara é isso prova né que um filme verão se transforma se transforma em uma proposta para jogos eletrônicos né e jogos eletrônicos se geram-se naturalmente uma proposta como vimos aí o residente é tanto que um filme no filme no cinema em 3d né como animação também que já virou animação e como filho de fábrica saiu tenta que foi o terceira foram três sequências que criou eu desistir e agora fazendo aqui para tv brasil games essa belíssima atuação de uriah smith né no eu sou a lenda para trabalhar console de última geração então espero que vocês gostem do seu conteúdo deixe seu like o seu comentário pertinente senta o dedo aí né e tamo junto galera um abraço fique com deus e fui e aí